Fala galera, aqui é o Abate e sejam bem-vindos a mais um vídeo de React de Tchernal com Mods Onde eu reajo a destruição dos personagens mais famosos dos games, dos desenhos ou dos filmes E o nosso primeiro personagem que é um dos mais famosos de todos, o Hug Young Vamos ver qual que é a habilidade especial dele, porque eles se movimentam, cara, eles não ficam parados E a habilidade especial dele é mexer os braços, mano, olha isso Com certeza vai ser muito difícil destruir o Hug Young, cara Escolhe um carro super potente, tem que ser algum carro super rápido e super forte Porque senão ele não consegue chegar até o corpo do Hug Young Ó, não dá, mano, como que vai destruir esse cara? Galera, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora bater a meta de 2 mil likes pra continuar esses vídeos maneirões E agora eu tô indo com esse carrinho do sorvete? Mano, talvez seja uma boa estratégia de lado Quase, quase conseguiu atingir, mano Pelo jeito tem 3 rampas Se ir com o carro certo e na rampa certa, talvez consiga Ó, é um dos carros mais rápidos do jogo Acelerou... Caraca Ó, a densidade do Hug Young é muito grande É muito difícil destruir ele Eu acho que o ônibus não vai conseguir Por quê? Porque ele é muito compridão E é lento, não é tão rápido assim Igual aquele carro lá Vamos ver Ué... Mas que ônibus besta, mano? Caraca, o ônibus não fez nem cócegas do braço Do nada do Hug Young Esse caminhão com as tora, com as madeiras Tem fama de destruir, cara Geralmente ele é utilizado no final Pra finalizar mesmo o personagem Ó, bem no pescoço Mano do céu Cara, por muito pouco Essa carcaça dele Isso que resta Geralmente embola no corpo do personagem E destrói praticamente tudo Só que Hug Young não é qualquer personagem, cara Ele é o bichinho muito doido do Pop Playtime Agora, esse tratorzão bestão nunca Olha, conseguiu Olha, o tratorzão bestão conseguiu Bateu bem no olho Caraca, hein Eu acho que foi o maior dano Foi do tratorzão Isso mesmo, cara Pega esse tranque verdão Nessa rampa Bem na perna Porque se derrubar a perna Ele cai É uma boa estratégia derrubar a perna Ó Nossa, ficou por um fio Se derrubar as duas pernas O Hug Young cai E ele é finalizado Nossa, cara Esse daí É um dos carros mais fortes do jogo Esse negócio de triturar Acaba com tudo, cara Com qualquer material Se acertar Ó Acertou Acertou a boca dele Mano, mas não acertou em cheio E agora o busão escolar Eu não sei não, cara Se o busão escolar vai fazer alguma coisa Ele é muito lento, ó Nossa Acertou? Nossa, ficou grudado O busão escolar ficou grudado na mão tunada do Hug Young Agora vai Olha, tem mais carros Carro do Sonic Super maneirão Acelerou E deu no cabelo Que isso, cara Pô, carro do Sonic Você é o carro mais maneirão de todos Mas você não fez nada Não nem acertou o Hug Young Que vergonha, mano O carro da polícia é rápido Pequenininho Talvez consiga Se der no meio dos dentes dele Vai dar bom Olha lá Ó Foi atingido Mas arrancou metade do beiço do Hug Young, mano Mano, o que isso daí é? É pra trocar a luz? Isso daí é tunadaço Isso daí é um dos melhores carros que tem também Eu acho que ele que vai conseguir destruir Ele voa, né? Ó, ele voa Deu no meio da perna Quebrou uma das pernas do Hug Young E a outra Tá Por um fio A vida dele tá contada, mano A vida dele tá contada Ainda mais Que um tanque gigantesco desse Cara, mira Bem na perna dele Acelera e vai E vai atirar O louco, mano Caraca, derrubou o braço do Hug Young Se acertar na perna É GG Finalizou Atira, mano Na perna Você esqueceu que o Hug Young tem braço, fi? Caiu um, mas tem o outro Podia ter dado outro tiro na perna E finalizado o Hug Young Mas eu acho que ele tá querendo deixar pro final, cara Deixa o like E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Porque eu acho que é agora Que isso, mano Slow motion Tá em câmera lenta Vai dar bem Na cabeça E vai derrubar metade Da orelha do Hug Young Pra quem não sabia que o Hug Young tinha orelha Ele acabou de perder a própria orelha, mano Que isso, cara? Que carro louco é esse? É uma Mioca Bocuda? É o carro da Mioca na boca aberta? Vai derrubar No meio da perna Errou a mira Acertou Derrubou O Hug Young Vamos ver se ele vai ser finalizado Ou ele vai ficar de pé ainda Finalizado, né, cara? Hug Young Finalizado Com sucesso Bora pro próximo desafio Bora pro próximo personagem O nosso próximo personagem É nada mais nada menos Que o Siren Head Cabeça de sirene Doidão Que gira a cabeça Igual um malucão Mano, olha que bizarro Ele gira a cabeça E o braço Igual um bloco Só que pelo jeito Ele é mais fácil Que Hug Young Porque ele só tem um braço Que gira na frente E a cabeça dele gira Então se você acertar O peito dele Ou as pernas Ele não vai conseguir Segurar Ó E o braço Ele rebate E joga pro corpo Então eu acho Que vai ser mais fácil Que o Hug Young Vamos ver Caminhonete vermelha Com um barco atrás Acelerou Ah, mas ele não vai deixar fácil Ele não vai deixar fácil, velho Galera, deixa o like Se inscreva no canal E comente a nossa palavra secreta Que eu já pensei Numa muito massa, cara Comente aqui embaixo Nos comentários Cabeça doidona Cabeça doidona É a nossa palavra secreta Porque, mano É difícil achar um personagem Com uma cabeça tão doidona Igual esse Mano, se fosse eu Eu ia atacar Bem no pescoço ali E derrubar A cabeça doidona Ou primeiro Derrubar o braço doidão Depois a cabeça doidona Daí ele vai ficar Inativo E aí a gente destrói ele Busão Olha que Olha o tamanho Daquele trator lá, cara Derruba o braço Mas tem que Ó Tá indo pro pau O braço dele Tá indo pro pau E logo, logo Vai cair Caraca, olha o tamanho Desse caminhão, velho Ah, ele tá focando Ele tá focando Em destruir o braço Ele quer derrubar O braço giratório Depois eu acho Que ele vai focar Na cabeça giratória E depois acabou, né Acelerou com Superbusão E levou Bem no meio Caramba, cara Esse daí Com bomba Talvez Finalize o braço Ó Deu Explodiu Acabou Acabou com tudo E furou ele no meio ainda Braço do Siren Head Finalizado, hein Vamos ver como que ficou Ih, Siren Head Se lascou, hein Amigão Agora é só atacar Essa super mãozona Gigantesca aí Desse tratorzão Bem no meio Da Siren Head dele Ó Engraçado que o braço Tá girando até agora Que isso Caminhão de madeira Tem fama Igual eu falei Ele tem fama De destruir Ó, por quê? Olha, olha o que ele vira, mano Ele vira Essa parte dele Tem que embolar no pescoço E daí ele causa muito dano Esse caminhão é explosivo Pelo jeito E é tunadão Furou Tá sendo picoteado, né Amigão Amigão Siren Head Ele está sendo picoteado Pelos carros tunados Nossa, cara Olha esse tanque, mano Nossa, acertou a cabeça Nossa, o tanque Causou Um mega do estrago, mano Primeiro que as balas dele Acabam com tudo Olha isso Tá muito por pouco Galera Deixa o like Se inscreva no canal E se você é um novo inscrito Comente Sou um novo inscrito E qual vídeo você assistiu Pra ser um novo inscrito Qual vídeo você mais gostou Que te deu vontade De se inscrever no canal do Abut Foi os vídeos de Teardown Foi os vídeos de Animal Revolt Qual vídeo fez você Se inscrever no canal do Abut Comenta aí embaixo Nos comentários Porque agora é a hora De jogar esse caminhão Com um monte de bombas atômicas Acabou Nossa, tá por um fio O pescoço do Siren Head Tá por um fio E se bobear Com esse truque Cheio de bombas Ele vai pro pau Se acertar no pescoço Adeus Cabeça do Siren Head Mano, olha isso A Sirene foi com tudo Agora eu quero ver ele se defender E aí, amigão Como você vai se defender Sem cabeça E sem braço Se bem que aquele braço ainda gira Ele não para de girar O negócio é louco demais Mas não gira não Então finalizou Caminhão de propano Explosivo Deu no meio Do corpo dele Mas tá difícil Derrubar esse braço Do Siren Head, hein, cara Você derrubou a cabeça E não derrubou o braço, mano Agora O cara resolveu Colocar um monte de bomba Vamos detonar O braço do Siren Head Mano Finalizado Bora Pro próximo personagem Finalizado E pra finalizar Os personagens famosos Caraca, velho Olha esse Batman Mano, ele joga um super raio preto dos olhos, cara Mas se bem que ele não é tão forte de corpo, né O corpo dele não é tão duro Então talvez seja fácil eliminar ele O mais difícil é chegar vivo Olha isso Ele destrói tudo Antes de chegar na rampa Quero ver a gente conseguir eliminar o Batman Ó Busão, pretão, tonadão Acertou Ó, o corpo dele não é tão forte, mano O braço dele já quase foi pro pau Mas ainda Eu acho que vai demorar um pouco Que legal Ele tem uma super capa maneirona, velho O problema é que ele vê de muito longe Quer ver, ó Olha, mas esse caminhão é forte, mano Conseguiu Sobrou só o caminhãozinho Olha, mas acabou com a capa dele Mas a capa não faz nada Tem que derrubar a cabeça, né Pra vencer o Batman Tem que destruir a cabeça dele O carro do Sonic Talvez consiga Mas ele é fraco, né O carro do Sonic Só tem velocidade, ó Ele é fraquinho É um carro Porcaria Caminhão de explosão do WhatsApp O aluno que ele não viu O Batman não viu, mano Caraca, explodiu tudo Como que o Batman não viu Será que o Batman não detecta verde Como que o Batman não detectou verde Estranho Ó Mano do céu Mas, olha, ele tá andando Dentro do corpo do Batman Muito bom Trunk Muito bom mesmo Tratorzão Que não é o triturador Tratorzão Você se deitou tudo aí? Capotou? Vamos ver se ele vai aguentar O raio do Batman Aguentou E foi só a carcaça Pra ter Olha o caminhão ali O caminhão do WhatsApp Tá parado Dentro do corpo do Batman, mano Olha esse trator, cara Olha a velocidade dele Ah não, cara Você é o melhor trator Você não vai conseguir? Foi No braço Derrubou o braço Quase Ficou por muito pouco O braço do Batman, mano Carro da polícia Que tem um bom histórico Porque ele é super rapidão Perfurou o peito do Batman Mas não causou muito estrago, não Foi mais ou menos Esse aí é o que eu prefiro, mano Esse é um dos carros que eu mais gosto Caminhão de madeira Que destrói muito Ó, ele nem O Batman não consegue destruir Olha isso, cara Mas não foi muito eficiente, não Não foi aquelas coisas Esse voador Ele vai conseguir dar bem na cabeça? Foi No meio Da boca do Batman Com câmera lenta ainda Nossa, tá rasgando a perna inteira dele Vai derrubar Assim ele vai cair Mano Esse é um dos carros mais fortes Ele tá jogando os outros carros juntos Que massa Cara, é a primeira vez que eu vejo isso O Tratorzão empurrou mais 3, 4 carros junto com ele E foi com tudo Mano Esse ataque valeu por 3, 4 Caramba Nossa, esse caminhão explosivo Acabou Nossa, mano É o mais forte de todos Cara, ele explodiu e derrubou o Batman inteiro Galera Seguinte Esse foi mais um vídeo De Teardown com mods Onde eu reagi a destruições com carros Destruindo os personagens Mais famosos dos mundos dos games Dos filmes ou dos desenhos Eu reagi a destruição do Huggyang Do Siren Head E do Batman Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Muito obrigado pra assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau 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 Tchau